Segundo a Autoridade Aeroportuária, cerca de um quarto dos voos programados para amanhã desta quinta-feira no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, foram cancelados devido à greve de funcionários que exigem aumentos salariais, melhores condições de trabalho e a contratação de mais pessoal. A Direção-Geral de Aviação Civil Francesa pediu às companhias aéreas que reduzissem o número de voos durante as horas da manhã. Os sindicatos apelam à mobilização dos seus membros e exigem um aumento salarial incondicional de 300 euros para todos. A subida do número de passageiros nos aeroportos europeus após o fim das restrições da pandemia está a causar problemas logísticos devido à redução de pessoal durante os dois anos da crise.